Qual gravador que você usa, Bess? Que isso? Véi, que barulho foi esse, véi? Deixa eu ver aqui de fora, galera. Peraí, já volto. Caramba, rapaziada. Que doideira, chat. Eu falei que era batista de carro, mano. Eu já sofri assinante, cara. Eu sei. Um cara da prefeitura, chat. Pelo que eu entendi, ele bateu aqui em casa achando que era...